Melhor que Viagra, chega ao Brasil o fenômeno em vendas nos Estados Unidos, que está dando o que falar. Dois doutores vencedores do prêmio Nobel desenvolvem um suplemento que recupera a ereção de mais de 5 mil pessoas. Olá tudo bem? Nos próximos minutos, nesse vídeo rápido, tem um importante recado para você que deseja aumentar o seu desempenho na cama, com ereções maiores e mais longas, ter maior prazer e orgasmos mais intensos, melhorar a confiança na hora H, e ter mais vitalidade e uma performance memorável. Você conhece o Imeros Max? Não ficarei surpreso se sua resposta for um não. Mas fica tranquilo. Vou apresentar para você, o mais novo produto do mercado. Mas, antes vamos saber o que dizem na mídia sobre Imeros Max. Veja alguns benefícios que Imeros Max pode levar a você. Ereções maiores e mais longas, garantindo maior prazer e orgasmos mais intensos. Devolve a sua ereção natural em até 27 dias. Segura a ejaculação no sexo contínuo entre 15 a 30 minutos. Dilata o pênis dando um efeito mais grosso em até 39,3%. Aumenta a libido em até 248%, aproximado aos níveis da adolescência. É 100% natural e seguro. Efeito duradouro. Ampliador de força sexual masculina, com o máximo de benefícios sexuais. Quem já experimentou, gostou? O que dizem os especialistas? Segundo o doutor Carlos Ferraz, urologista pesquisador da USP, a fórmula revolucionária do Imeros Max, é extremamente eficiente porque os resultados são permanentes. Garanta agora o seu pote de Imeros Max, na oferta. Escolha a melhor oferta para você. Aproveite hoje preços exclusivos do nosso site. Clique no link na descrição do vídeo para ser direcionado ao site.